Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Com muita alegria que começamos mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e eu estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. E você, como é que você está? Olha, muito satisfeito de estar aqui mais uma vez. Satisfeito de a gente já estar, já são acho que dois anos de programa, né, desse trabalho, de a gente estar discutindo muito sobre saúde, sempre aprendendo muito, sempre surgindo muitas oportunidades de trabalhar esse tema. E você Ana Rosa, fala pra gente. Eu também estou bem feliz, engraçado, mas às vezes a gente recebe algumas mensagens dos ouvintes, né, falando sobre a reflexão sobre esse tema. E a gente não imagina, né, que saúde, né, que medicina e essa interface com espiritualidade, essa interface com os nossos pensamentos, nossas emoções, seja um assunto que vai chamar tanto a atenção das pessoas, né. Agora, eu sou suspeita, né, porque é um tema tão, assim, importante pra mim, né, pra gente ver como a ciência está mexendo com isso. Então, eu acho muito legal e a gente acha que eu, como médica também, sou muito grata da gente estar podendo discutir esse tema, levantar esses assuntos e refletir juntos, né, Roberto? Porque primeiro somos nós, nós que refletimos, né, de qualquer pessoa, né. Exato. Então, essa nossa reflexão, né, ela, é importante a gente também trazer pros ouvintes que ela, quem de repente tá chegando agora, quem conhece o programa agora, que ela antecede o período da pandemia. Quando a gente começou a realizar esse trabalho, a gente não tinha ideia de que poderia vir uma situação como essa, onde a saúde foi tão debatida e continua sendo bastante debatida. E hoje, a gente vai dar uma continuidade a um trabalho que a gente tem feito, que é a leitura do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, Psicografia do Francisco Cândido Xavier. A gente já leu essa mensagem antes, que é a mensagem saúde, e a gente já trabalhou ela no iniciozinho da mensagem. Então, hoje a gente vai dar uma continuidade maior, lembrando que a gente não está abordando aqui em função da pandemia, em função dos últimos acontecimentos, mesmo que talvez você esteja ouvindo esse programa, muito tempo depois dele ter sido gravado. A gente vai dar uma continuidade e trabalhar a mensagem no geral. Renan Rosa, eu vou ler aqui o iniciozinho da mensagem e a gente vai comentando, tá bom? A gente já trabalhou esse início, mas é importante relembrar pros ouvintes. Emmanuel diz o seguinte, a saúde é assim como a posição de uma residência, que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia nas mãos de quem o maneja. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quanto lhes associam o sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. E aí eu vou continuar só mais uma frase pra gente poder discutir. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. Então a gente já conversou um pouco sobre isso, sobre as desarmonias nos centros da alma. Pra ouvinte que não tem ainda conhecimento, que ainda não acompanhou as nossas discussões sobre isso, Ana Rosa, fala um pouquinho mais sobre como é que a gente entende essa questão dos centros da alma. Gente, assim, a gente pode olhar isso de uma forma mais poética, que eu não acho que é a forma que o Emmanuel está dizendo aqui, né? O centro da alma é o nosso interior, o nosso cerne, a nossa consciência, que é um pouco o que o Emmanuel está falando, mas que eu acho que é que ele chama principalmente a atenção, uma coisa que André Luiz fala muito, que são os centros de energia, centros de força ou chakras, né? Como comumente é falado no Oriente. Então a gente tem no nosso corpo perispiritual muitos, né? Centros, que são centros normalmente ligados a reflexos nervosos, né? Ou glândulas do nosso sistema nervoso endócrino, nosso corpo físico, que funcionam como locais que têm uma concentração de energia, digamos assim, mas têm uma função no nosso perispírito, né? De cuidar de determinados órgãos do corpo. Então quando o Emmanuel faz assim que a gente tem comportamentos, né? A gente tem comportamentos que mexem com nossa consciência, né? Claro que deixam ali uma marca. Então seja isso algo que você fez e gera, às vezes, uma consciência de culto ou às vezes algo físico. Então, por exemplo, a gente há uma falta cometida. Pode ser também a ingestão de uma substância, álcool, né? A pessoa bebe além da conta. Pessoa, bebidas alcoólicas. E aí aqui a gente sabe, né? Que leva ao corpo. Então não é só o fígado que sofre, não é só o estômago que sofre. No perispírito, naquela região, você também gera um desequilíbrio na parte energética, no corpo energético. E aí isso, se manifesta também no corpo físico. Então, a gente tem que ter essa noção. Quando a irmã, eu falo assim, né? Instalando desarmonias de vastas proporções, é porque às vezes a gente vai achar que é só o que a gente está sentindo no corpo físico. Mas não é. Qualquer desarmonia física da nossa saúde física, ela tem início antes, né? Em questões que trouxe a minha matéria. Os Espíritos diziam no livro dos Espíritos que o mundo espiritual, ele antecede o mundo material, né? Antes das coisas acontecerem no mundo físico, visível, existe toda uma organização no mundo energético. Tanto das coisas boas, quanto também para aquelas coisas que não são boas, né? Que são coisas ruins, coisas que a gente interpreta como coisas ruins. Então, a desarmonia física, ela tem um antecedente energético no corpo. Mas mais do que ser energético, essa origem de desarmonia energética, digamos assim, no perispírito, ela provém das questões do próprio Espírito. Então, o Espírito, né? A alma é a origem de tudo. Nós, com nossos pensamentos, com as nossas emoções, geramos equilíbrio ou desequilíbrio, né? No nosso interior, na nossa consciência. Esse equilíbrio ou desequilíbrio, ele se manifesta no corpo do ser espiritual, nos centros de força, nos centros de energia, os chakras. E isso acaba se manifestando depois no corpo. Não sei se foi claro, Roberto, porque assim, o pensamento, né? Você vai encadeando o pensamento. Sim. E o Roberto, ele sempre manda as perguntas, né? Mas o Roberto também entende bastante dentro dos assuntos, gente. Ele estuda bastante também esses assuntos. Eu vou te dizer que, mesmo não sendo médico, não sendo nada profissional de saúde, eu sou, e eu não tô querendo que, eu vi essa frase de semana, né? Eu não tô querendo convencer ninguém, mas eu já sou convencido. Então, eu tô convencido que, realmente, quanto mais a gente estuda, gente, sobre saúde, o beneficiado somos nós mesmos, né? Eu fico impressionado como o... como a gente pode viver desconhecendo tanto o nosso corpo e a gente se pode viver desconhecendo também tanto da saúde, do espírito, né? Então, quando ele vai falando assim, da cólera, do desespero, todo mundo entende o que é isso, né? O que é momento de revolta, um momento de agressividade, um momento de descontrole. E aí ele vem falando que isso vai reduzindo as defesas do nosso organismo, extinguindo as nossas próprias células. E eu gosto muito desse assunto, do tema das células, porque a gente, literalmente, pode amar nossas células, né? E cuidar delas, cuidando do nosso corpo como um todo, né? Então, fala um pouquinho pra gente, né, Rosa? É, quando a gente estava falando antes de centros de energia, de chakras, na medicina ocidental, isso não é muito abordado, né? Então, a gente acaba falando muito aqui no programa, por conta também do conhecimento da doutrina espírita. Mas, na medicina oriental, se fala muito sobre isso, sobre o corpo de energia, né? Sobre essas questões. Na nossa medicina ocidental, isso é muito pouco falado. Mas, a medicina ocidental, hoje, já está mais do que convencida, né? Do impacto que os nossos estados emocionais têm sobre a nossa saúde. Tanto que os estados emocionais negativos, como a raiva, o desânimo, o medo, a tristeza, isso tudo de forma excessiva, né? Porque todo mundo, quando tem um pouco de raiva, um pouquinho de medo, um pouquinho de tristeza, né? Isso faz parte. Mas, esses estados, com muita frequência ou grande intensidade se prolongando, eles afetam a nossa imunologia, né? Que quer dizer o quê? Quer dizer, a parte do nosso organismo que cuida da nossa defesa contra as infecções, as bactérias, até mesmo contra o câncer, por exemplo. Por outro lado, também, a medicina ocidental já está convencida de que boas emoções, bons estados mentais e emocionais, como alegria, como altruísmo, como gratidão, como amor, eles também têm um impacto positivo, fortalecendo a nossa imunidade e gerando mais saúde física. Então, isso que a Amanda está falando aqui, a gente tem que lembrar que esse livro, ele foi psicografado pelo Chico Xavier, né? Numa época em que esses conhecimentos, eles estavam apenas começando, né? Esses conhecimentos estavam sendo estudados, mas ainda eram rudimentares. Não como hoje, que a gente é capaz de abrir um livro, né? E tem um artigo falando sobre isso, sobre o perdão diminuindo derrame, o perdão diminui câncer, falando sobre a alegria, como a alegria fortalece as nossas células de defesa, né? No nosso sangue. Então, isso aqui que eu mando, eu estou dizendo aqui, né? Que cólera, crueldade, né? Desespero, cria alterações no nosso corpo, cria alterações no nosso físicas, né? Levando as nossas células a terem um comportamento que não é um comportamento que faz uma distanima, né? Não é um comportamento saudável, vai ser desequilíbrio e aí abre campo para o surgimento de problemas de saúde. Lembrando mais uma vez, o que a gente já falava, ó, começa primeiro lá no espírito. Eu, espírito, tenho os pensamentos e eu, espírito, tenho as emoções. Sou eu que estou emitindo os pensamentos e sou eu que estou emitindo as emoções. E essas as emoções, se forem positivas, esses pensamentos, se forem positivos, têm um impacto positivo sobre o meu corpo. Se são negativos, têm impacto negativo. Mas eu também sempre ressalto, né? Ninguém está 100% equilibrado o tempo todo. Então, a pessoa tem momentos, né? É claro que a gente vai tentar se controlar, mas um momento que sente medo, um momento que está mais triste, que isso faz parte normal. O que não pode é, primeiro, o grau de intensidade, né? Um desespero total, uma raiva incontrolável, que aí tem um infarto fulminante, tem um derrame, como também isso ir se perpetuando, né? Quando a gente vê a pessoa está triste o tempo todo, está cultivando raiva o tempo todo, ou está com inveja o tempo todo e aí isso vai minando a saúde, primeiro, emocional, mental, depois a energética, né? E aí o nosso corpo físico, né? Muitas vezes, Ana Rosa, as pessoas vão se habituando a esses estados de desarmonia e acabam virando sinônimo da personalidade delas. Então, a gente já conhece aquela pessoa que sempre está irritada, sempre é explosiva, ou aquela pessoa que sempre está triste, sempre deprimida. Então, elas vão deixando se soltar. E isso é perigoso, não é, Ana Rosa? É, a gente tem que pensar qual é a história que a gente está escrevendo para a nossa vida, né? Porque essa presença do ano é assim, o eu sou assim. Ninguém é, né? Todos nós estamos, nós somos, nós somos espíritos criados simples e ignorantes, caminhando para a perfeição. Então, nós não estamos estáticos, congelados no que nós somos hoje, no que nós estamos demonstrando hoje. Então, a gente precisa criar uma outra história para a gente. Se a gente está criando uma história nessa encarnação, onde essa nossa personalidade atual é com raiva ou é irritada, ou é, digamos assim, pessimista, a gente precisa, então, parar, pensar e buscar outros caminhos para a nossa modificação, para o nosso modelo superior, né? E que não preocupa tudo, né? A gente pode sempre melhorar. Então, a gente lembrando, né? Que a gente está trabalhando uma mensagem do livro Pensamento e Vida. E sempre que possível, Emmanuel vai relacionando todos os nossos textos, todo o conteúdo ao pensamento. E ele fala muito sobre o pensamento. Então, ele continua, prossegue, e ele já vai trazer esse conteúdo, dizendo o seguinte. É assim que, muitas vezes, e aí é importante a gente fazer uma pausa, porque ele está dizendo muitas vezes, ele não está sendo taxativo. Ele está abrindo espaço para ter exceções. Continua. É assim que, muitas vezes, a tuberculose, o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Então, essa vida interior aqui, ele não está falando só do organismo, né? Ele já está trazendo essa questão do pensamento. E prossegue. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. E ele encerra, mais ou menos, essa parte da mensagem com essa frase. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo, apesar dos tributos de sofrimento. Então, ele também está falando que, se a gente não cuida do corpo, né? Relaxamento da nutrição, relaxamento do cuidado do corpo, isso, além dos males que os nossos estados mentais vão fazendo, a falta de cuidado com o nosso organismo, ele também vai prejudicando. E aí, Ana Rosa, eu vou te fazer uma pergunta que me intriga muito isso, né? A sociedade, ela hoje tem um conhecimento muito vasto sobre os cuidados com o corpo que a gente talvez não tivesse há muitos anos atrás, né? Como determinados comportamentos, até mesmo assim, por exemplo, a gente pode falar o cigarro, né? Muitas vezes não se sabia os males que um cigarro pode fazer, determinados alimentos, que é o próprio álcool. E hoje, ao mesmo consciente dessas consequências, a humanidade continua descuidando muito do seu cuidado com o corpo, né? Continua tendo hábitos muito prejudiciais. O que será que a gente atribui a isso? Olha, Beto, a primeira coisa que veio na minha mente foi, né? A pergunta pediu aos espíritos, aos Kardec perguntou aos espíritos qual é o maior malchaga da humanidade e os espíritos respondem que é o egoísmo, né? Porque, na verdade, hoje em dia, a gente vê, é uma questão de grandes empresas que têm como objetivo o lucro e que vendem mesmo, fazem propaganda, né? De alimentos, que são alimentos que todo mundo sabe que não são saudáveis, que não fazem bem a saúde, mas que fazem uma propaganda maciça desses alimentos. Desde criança, né? As pessoas estão ouvindo essa propaganda, estão crescendo com isso. E, inclusive, em alguns países, às vezes é mais barato você comer um fast food do que você comer uma comida mais saudável. Então, o que que isso faz, né? Pelo lucro, não é palavra essa mesmo, né? Pelo lucro, a gente estimula um estilo de vida, de alimentação, onde é o objetivo, né? Não é o ser humano se alimentar bem. O objetivo é ele consumir, ele alimento, que vai gerar um lucro para alguém. Então, quando a gente vê, assim, crianças muito pequenas, né? Bebendo refrigerante, quando a gente vê muito açúcar, né? Nesses sucos alimentos artificiais, quando a gente vê a carga de agrotóxico que existe nos alimentos, mesmo que esses agrotóxicos levem a problemas de câncer, problemas renais, ou até mesmo alterem a parte do sistema nervoso das pessoas, por trás disso tudo está a palavra egoísmo, onde, né? O lucro, o, digamos assim, nem estar de luz é conseguido a todo custo em detrimento de outras pessoas, mesmo que isso prejudique outras. Então, a gente hoje tem um conhecimento dentro da medicina para falar isso com toda tranquilidade, que quando Emmanuel diz assim, e vou te dizer, cada vez que eu já tinha lido esse texto, é claro, né? Quanto mais eu leio esse texto, mais eu me impressiono, pensando que ele foi escrito há mais de 50 anos, né? Esse texto deve ter já quase 60 anos, se não tiver mais que isso, né? E eu me impressiono como ele pode ser explicado à luz da medicina atual, né? Você imagina, há mais de 50 anos, 60 anos atrás, o Emmanuel está falando, né? Muitas vezes, como você ressaltou, mas não quer dizer que é sempre, tuberculose e o câncer serem consequência, na verdade, de estados emocionais da vida interior da gente. Então, uma das coisas que a gente hoje sabe que aumenta o risco de câncer é o nível de estresse que a pessoa tem. Uma coisa que a gente sabe que diminui a imunidade e pode abrir campo para a tuberculose é também o nível de estresse que a pessoa tem, né? De não dormir bem, não se alimentar bem. Então, o Emmanuel traz aqui nesse texto conhecimentos que é como se, talvez naquela época, as pessoas não tivessem como entender. Fosse uma questão de fé, ah, eu vou acreditar porque eu emano. Mas os outros espíritos não funcionam assim, né? Ela caminha lá da ciência. Hoje, quando a gente vai vendo, tudo isso aqui, né? Hoje, a ciência, principalmente a neuroimunologia, a parte de nutrição, né? Uma parte que a gente chama da medicina que estuda o estilo de vida, a maneira como o indivíduo vive, fala direto sobre tudo isso aqui. Então, a gente precisa parar, pensar, né? Na maneira como a gente está cuidando do nosso corpo, lembrando que os nossos atos são uma consequência da nossa personalidade, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, a gente, é claro, né? Que a gente tem as exceções, como o Emmanuel fala, né? Às vezes, a gente tem uma pessoa que é super, super, super equilibrada, tem uma vida super saudável, uma pessoa que já construiu isso pra ela, que tem um câncer, que pega uma doença, né? Que a gente olha e diz assim, poxa, mas o humano é tão saudável, é tão tranquilo, uma pessoa tão boa, por que que é doer-se? Porque a gente sabe que existem questões que têm a ver com o espírito, não são dessa encarnação, às vezes são de outra vida, nem tudo. A gente tem esse olhar muito grande de que a doença é sempre um castigo e a doença, às vezes, é uma etapa de aprendizado, às vezes, ela tem algo a nos ensinar pelo processo, né? De reflexão que ela, muitas vezes, nos leva. Então, a gente olhar que a explicação é clara, né? Ela é, pode ser pra maioria, não quer dizer que ela explique 100% dos casos. Até pra quem tá em casa, de repente, que tem um problema de saúde desses, que foram citados aqui outros, não ficar se culpando, né? Nem se achando uma pessoa ruim, ah, eu fiquei assim, porque eu... Não, a gente, o que quer que a gente esteja passando, tem como objetivo a nossa melhoria. Então, ou a nossa educação, né? Reeducação, ou até mesmo confirmar, né? Ou acrescentar uma característica. Então, às vezes, é um tratamento longo, ela vai dar disciplina. Às vezes, é um tratamento longo, ela vai dar uma constância de esforço. E isso tudo está no que o espírito tem que aprender. Então, não quer dizer que a gente, porque tem problema de saúde, foi, né? Foi negligente ou foi ruim. Mas, o contrário, a gente sabe o que acontece. A gente é negligente ou tem um comportamento, como ele fala aqui, né? Crueldade, né? Desespero, desesperança. A gente tá cultivando uma doença, sim, do nosso corpo. A gente tá cultivando problemas de saúde. Então, só pra quem tá ouvindo ter essa reflexão, né? Não ficar culpado. A gente vai pro intervalo e a gente retorna daqui a pouco, continuando esse estudo. Muito obrigado vocês que nos acompanham. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. Hoje nós estamos falando de saúde, mais uma vez, de uma forma bastante abrangente, a partir de uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida, é o capítulo 15, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E, como a gente trazia aqui, eu vou reler aqui a última frase que nós trabalhamos aqui e vamos seguir para o próximo parágrafo. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo, apesar dos tributos de sofrimentos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem um veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar molestias infecciosas de variados caracteres, compelindo-nos a recolher assim de volta os resultados de nossa imprevidência. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos de que alimentos voltam-se sobre nós mesmos depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula, no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentua-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados, que se nos conjugam o modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando, no jogo das aparências, possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Então, vamos respirar aqui, Ana Rosa, que ele já trouxe aqui todo um parágrafo que vai trazer já uma outra abordagem. Ele veio falando que, além daquilo que a gente pensa, que é o que a gente ingere, a gente também está sofrendo as influências das ondas mentais, das sugestões daqueles que a gente convive, sejam encarnados ou desencarnados. Então, os nossos relacionamentos, as nossas relações também vão contribuir para os nossos estados de saúde ou de doença, não é isso? Isso. Ele começa, né, falando primeiro das células, né, que ele usa essa palavra, esse termo aqui, deixa eu procurar. É natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo da existência, né. Então, isso quer dizer infinitesimal que aquelas que são minúsculas, 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 minúsculas. São células, né. Nosso corpo, ele é formado por trilhões de células. Então, isso é a primeira coisa que eu acho que é muito importante que a gente, às vezes, tem uma cultura de olhar o corpo como uma máquina, né. Uma máquina, um carro. Ah, quebrou uma peça, eu vou lá e troco, né. E o corpo, ele não é uma máquina. Nós somos seres vivos. Nós somos um organismo vivo que é formado por trilhões de pequenos organismos microscópicos que são as nossas células. E, além das nossas células, a gente tem no nosso corpo convivendo conosco. Porque esse é um assunto que o Roberto também gosta bastante, viu, gente? Que a gente chama das bactérias, né. Mais ou menos um quilo e meio do peso de uma pessoa adulta, é das bactérias que estão no intestino, mas estão também na nossa boca, que estão no nosso aparelho genital. Então, a gente precisa, é, na nossa, sobre a nossa pele, então no nosso corpo, né. Então, a gente precisa entender que nós somos uma inteligência, né, um espírito que comanda um exército gigantesco de pequenos seres que são as nossas células, mas que também estamos interagindo o tempo todo com essas bactérias que moram no nosso corpo e que são bactérias boas, não são bactérias ruins, né. Até mesmo o ser humano, na evolução dele, né, ele se adaptou nessa convivência com as bactérias. É uma adaptação positiva que ajuda na nossa sobrevivência. Se a gente causa um desequilíbrio, né, quando a gente toma, às vezes, uma medicação por alguma necessidade, né, por um problema de saúde, uma medicação que destrói, né, essas bactérias, a gente causa outros tipos de desequilíbrios. Então, a gente precisa, assim, só entender que é isso que a gente é. A gente não é uma máquina que você vai lá, troca uma peça aqui, uma peça ali. Nós somos um organismo vivo. Esse organismo, ele tem uma série de dinâmicas, né, de interações. Então, as células, elas estão interagindo umas com as outras. E elas estão interagindo também quando elas formam um conjunto, né, um órgão. Então, o conjunto das células do coração forma o coração. O conjunto das células do estômago forma o estômago. Elas, quando elas estão todas juntas, elas ganham uma unidade, né, de funcionamento, que é um órgão. E esses grupos de células, órgãos, eles se comunicam entre si. Através de substâncias que são jogadas no sangue, se comunicam através dos, pelo sistema nervoso, dos impulsos elétricos. Então, é muito, muito, muito complexo e muito, muito lindo da gente ver, né. A gente, quem poderia ter imaginado, só olhando para o nosso corpo. A gente não está olhando nem para as estrelas do universo, nem para a natureza como um todo. A gente está pegando essa pequenina parte da natureza, que é o nosso próprio corpo. Ele é de uma complexidade, é como se fosse uma sinfonia, como se fosse uma dança, onde trilhões de indivíduos estão em harmonia, executando aquela sinfonia ou fazendo aquele balé. e aí o corpo funciona. Só que o espírito, né, ele é aquele que está no comando de tudo isso. E quando ele se desequilibra, quando ele não toma as melhores escolhas, ele acaba gerando desequilíbrios para esse balé ou para essa discussão dessa sinfonia. É como se fosse esse maestro que, de repente, perde, né, ali o que está acontecendo e desequilibra essa harmonia. Então, a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa entender, quando a Emmanuel fala, né, que as emoções doentias mais profundas geram estados infelizes. Isso a gente falou aqui, né, as emoções negativas, elas geram doença. Mas, às vezes, a gente acha que a gente, a emoção é algo que toma conta da gente, como se a gente não tivesse controle. E os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles partem de nós. Não são eles que nos controlam. A gente tem que entender isso também, né. Os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles têm origem em nós mesmos. Então, se eles são pensamentos ou emoções que não nos fazem bem, a gente também está, digamos assim, no lugar de poder modificá-los. É muito engraçado, né, porque a gente diz assim, a gente tem um acesso, né, a palavra que se usa assim, a gente tem um acesso de raiva. Exato. E a gente também pode atribuir muito ao outro, né. Aquela pessoa me descontrola, aquela pessoa me irrita, aquela pessoa... E a gente sabe que as relações podem causar isso mesmo. Mas a gente precisa ter um domínio diante dessa relação e uma reparação para que a gente não fique numa relação que vai estar o tempo todo nos tirando do controle, né. O que está do lado de fora é sempre um provocador. É um deflagrador. Tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, né. Às vezes a pessoa tem um relacionamento, se apaixona, né, e tem um amor enorme pelo outro. Quando aquele outro vai embora, a pessoa fica como se nunca mais fosse amar, né. Mas na verdade, por exemplo, o amor está dentro dela. O amor, ele existe em nós. O outro, que foi a causa, digamos, de despertar esse amor, de nos trazer isso, ele vai embora, mas ele não leva o amor com ele. O amor fica dentro da gente. Então, a gente precisa... Isso é uma visão, assim, às vezes, daqueles monges, né, que meditam há muitos anos, que têm um equilíbrio emocional, tanto nos momentos ruins como nos momentos bons, são pessoas que estão equilibradas, nem tão eufóricas, nem tão deprimidas, né, nos momentos ruins e nos momentos bons. E isso vem do quê? De você ter cada vez mais uma consciência de que tudo que está fora de você, tudo que é o externo, né, as situações, aquilo que não está dentro da sua mente, aquilo que não está dentro das suas emoções, eles são fatores que desencadeiam em você determinados pensamentos, determinadas emoções. Então, a gente pode se treinar, para ir aos pouquinhos, aprendendo a manejar essas emoções, manejar esses pensamentos. E aí, a gente vai atingir, né, um outro estado, onde ao invés das nossas emoções descontroladas, ou dos nossos pensamentos descontrolados gerarem doença, a gente vai ter pensamentos e emoções que nos produzam saúde, que é o caminho e consequência do que o Emmanuel está falando. Eu vou ler aqui o último parágrafo, porque a gente já está encerrando o nosso programa. E o Emmanuel encerra a mensagem com a seguinte frase. Olha, Ana Rosa, você falando do amor, trazendo aquilo, eu já vejo até muita poesia nessa frase. A frase do Emmanuel, né, do sentimento reto, o pensamento reto, e sem eles a alma adoece, né? A alma carece, né? A alma necessita desse sentimento correto, desse pensamento positivo. A gente precisa disso para sobreviver, né? Faz parte do alimento da alma, né? Quando ele fala da nutrição do corpo, né? A alma se nutre dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É literal e é poético também, né? E assim, eu voltando aqui um pouquinho, para os monjos, né? Pensando aqui. Durante muito tempo, enquanto eu estudava, assim, as pessoas que alcançam a meditação, né? As pessoas que alcançam esses estados de plenitude interior, que a gente tem até uma inveja. Vamos colocar aqui entre aspas, né? Porque a gente almeja, né? Estar em paz interior, poxa, e tem história, né? Buda conseguiu. A gente vê aí Dalai Lama, a gente vê pessoas que estão aí conseguindo isso. Será que isso não é acessível a todas as pessoas, né? E é claro que isso é acessível a todas as pessoas, só que isso não é uma dedicação de pouco tempo, né? É uma dedicação de muitas vidas e, às vezes, integral, né? Nessa encarnação. Mas, a gente pode almejar estados melhores e ir construindo aos pouquinhos. Às vezes, a gente é imediatista e quer atingir esses estados de um dia para outro. E esses estados, eles vão sendo construídos, estados de paz interior, vão sendo construídos diariamente nas nossas atitudes, na busca desse conhecimento que, por exemplo, a gente está compartilhando aqui, né? Que a gente está conversando. Mas, é engraçado que a pessoa, assim, como ela está equilibrada interiormente, né? Nem as coisas ruins, né? Nem as coisas boas externas a afetam muito. E aí, a gente fica pensando, então, a pessoa vive num estado neutro, interno? A pessoa vive num estado zerado, interior? E aí, uma das coisas muito importantes é a gente ver que essas pessoas, na verdade, quando atingem uma compreensão maior sobre a vida, um equilíbrio emocional, né? E, consequentemente, é óbvio que isso tudo é um equilíbrio espiritual, elas entram em contato mais profundo com as forças superiores, né? Com Deus. Então, elas descrevem estados interiores de êxtase, de paz, de alegria, que nenhuma situação material tinha trazido para elas em nenhum momento. E, assim, elas ganham uma alegria interna, um amor, descobrem um amor gigantesco interior, que as leva a tomar atitudes que a gente olha, assim, né? De dedicação, de altruísmo, de amor ao próximo, que ultrapassam, às vezes, a nossa compreensão do homem comum, né? Essa pessoa que está no dia a dia envolvida nas situações. Então, a gente cultivar esses estados da alma, esses estados interiores, não é um caminho, digamos assim, para a gente ficar indiferente à vida. Pelo contrário, o sentido dessas emoções superiores, desse equilíbrio interior, ele abre espaço para que a gente possa estar em contato com emoções superiores, que, às vezes, a gente nem imagina que podem sentir e se deixar inundar por esses estados espirituais de comunhão com Deus, de comunhão com o divino, de comunhão com o superior, e sentir uma alegria e um amor infinitos, que é assim que essas pessoas descrevem isso. E aí, a gente vai mudar a nossa existência. Fala, Roberto. Não, a gente já está encerrando, é uma pena. A gente está encerrando esse programa, já acabamos aqui o nosso tempo. Então, Ana Rosa, eu deixo aqui vocês, os ouvintes aqui, com a sua meditação, que a gente possa retornar na próxima semana com toda essa alegria. Muito obrigado. Meditação Olá, queridos amigos, queridos ouvintes. Para você que talvez esteja chegando hoje, o nosso programa, ele sempre se divide em duas partes. A gente tem uma parte onde a gente debate um tema relacionado à medicina e espiritualidade, à luz da doutrina espírita, onde a gente vai conectando conhecimento médico, conhecimento científico, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. E uma outra parte onde a gente cultiva um exercício, que pode ser uma prece, que pode ser uma meditação, que pode ser um exercício de respiração, um exercício de interiorização, de conexão entre o que a gente discute, o que a gente tem estudado no programa e os nossos pensamentos, as nossas emoções. Como é que a gente leva aquela informação para uma ação de reflexão e de cultivo da espiritualidade. Então, a gente tem conversado bastante aqui no programa, esse tem sido um tema recorrente, porque isso está na base do que a gente fala sobre medicina e espiritualidade, de como o bem, os bons sentimentos, eles produzem saúde para a gente. Existe uma frase que diz assim, aquilo no que você medita é aquilo no que você se tornará. Isso significa o quê? Que aquilo que ocupa os nossos pensamentos a maior parte do tempo, é aquilo que a gente vai refletir nas nossas ações, no nosso falar, no nosso agir. Então, hoje, eu queria convidar você para que a gente meditasse um pouco, para que a gente refletisse um pouco no bem, nesse bem maior que a gente pode representar aqui em Deus, nos bons espíritos, mas também nesse bem que existe dentro de nós, porque também nós somos filhos de Deus, estamos nessa conexão divina, e nós talvez ainda não sejamos aqueles espíritos luminosos que a gente admira, mas a gente pode se conectar a eles e ir se aproximando deles, ir aprendendo e mudando o nosso comportamento, porque esse é o nosso destino, né? O nosso destino é o bem, esse bem com B maiúsculo, é o amor, esse amor com A maiúsculo, que independe das questões do dia a dia. Então, vamos parar um pouquinho, inspirar e expirar calmamente, serenamente. Se você estiver dirigindo, realizando alguma atividade que demanda atenção, aguarde um pouquinho, faça em outro horário, mas se você tiver oportunidade, se desliga um pouco das questões do ambiente, do dia a dia, e se conecta um pouco com esse olhar, com esse momento. E vamos pensar num espírito superior. Se você desejar pensar em Deus, não há problema nenhum. Deus, pai, mãe, amoroso, amorosa, que cuida de nós. Mas, às vezes é mais fácil a gente lembrar de alguém que a gente conhece a história, Francisco de Assis, Jesus, Doutor Bezerra, Maria de Nazaré, Chico Xavier, escolha um espírito que você conhece a história e que os exemplos de amor, de carinho, toquem ao seu coração. e vamos nesse momento nos concentrar nessa personalidade, nesse amigo, amiga espiritual. Vamos lembrar do bem que realizou na sua trajetória, lembrar do amor que distribuiu, lembrar da mensagem de amor e carinho que deixou. E vamos inspirar e expirar, deixando que a nossa mente fixe esse exemplo, lembrando de Jesus quando diz que dar a outra face, lembrando de Francisco de Assis quando diz onde houver ódio que o leve ao amor, lembrando do amor de Doutor Bezerra pelos doentes, lembrando do Chico pelo seu carinho, sua dedicação extrema às mães que vinham buscar notícias de seus filhos desencarnados, a dedicação à caridade, lembrando de Maria que mesmo depois que viu seu filho morrer, foi se dedicar a cuidar dos pobres, dos mais desamparados. Essas ações no bem, elas são ações que têm origem no amor que reside em todos nós. então nós vamos concentrar no nosso peito, a gente tem aí o Chakra Cardíaco, uma fonte de emoção e vamos dizer assim, eu nesse momento entro em contato de forma protegida e saudável com esse amor que reside em mim. Eu entro em contato nesse momento de forma saudável e protegida com esse amor infinito que reside em mim e me conecta com e aí vamos pensar nessas ações desses espíritos que a gente está mentalizando, que a gente escolheu e vamos deixar que o nosso centro cardíaco ele que existe na área do nosso coração centro de energia que é a fonte das emoções que controla as nossas emoções que ele possa se conectar com esse amor com essa abnegação com essa paz que esses exemplos trazem a nossa mente. Eu voluntariamente saudavelmente protegidamente me conecto a essas boas ações a esses bons pensamentos a esse amor maior e nós vamos deixar que na nossa vida diária pequenas sementes surjam como lembrança desses exemplos nos ajudando a ter mais equilíbrio a ter mais tranquilidade mais ação no bem vamos inspirar e expirar emitir um pensamento de gratidão a esse amigo essa amiga espiritual que a gente escolheu pedir que esteja conosco nos inspirando e vamos abrir os nossos olhos num grande sorriso voltando para as nossas atividades trazendo essa energia do bem para o nosso dia a dia um grande abraço até a próxima semana Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio